Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a publicação do edital do Enad sobre a possibilidade de renegociação do Fies e vamos conhecer uma biblioteca com acervo especialmente voltado para pessoas com deficiência visual. Foi publicado o edital do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad, deste ano. Os coordenadores dos cursos devem fazer as inscrições dos alunos a partir do dia 2 de julho. As datas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad 2018, já estão definidas. Os coordenadores de cursos deverão fazer as inscrições dos estudantes ingressantes regulares e dos estudantes concluintes regulares entre os dias 2 de julho e 12 de agosto. Já o cadastro dos estudantes concluintes regulares deve ser feito pelo próprio aluno de 14 de agosto a 21 de novembro. O exame será aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em 25 de novembro em todo o Brasil. Devem se inscrever os estudantes ingressantes e concluintes habilitados dos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados às áreas que serão avaliadas em 2018. Já os ingressantes habilitados estão dispensados da participação desde que sejam inscritos dentro do prazo divulgado. A situação de irregularidade no Enad será divulgada pelo Inep a partir de 2 de janeiro de 2019. É importante lembrar que a situação do estudante em relação ao Enad fica registrada no histórico escolar. Todas as informações sobre o exame estão no portal do Inep na internet. A Caixa Econômica Federal vai poder renegociar as pendências de operações financeiras do Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes inadimplentes poderão solicitar a revisão dos débitos a partir do segundo semestre. As dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, poderão ser renegociadas para facilitar a quitação. Entre os artigos da Lei 13.682, sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, está a possibilidade de renegociação das operações do FIES com a Caixa Econômica Federal. Atualmente, o FIES tem 453 mil estudantes inadimplentes, com uma dívida que chega a 10 bilhões de reais. Durante a reunião anual da Frente Parlamentar Mista da Educação na Câmara dos Deputados, em maio, o ministro da Educação, Rocieli Soares, falou da importância da medida para quem quer quitar a dívida com o FIES. Vai beneficiar especialmente o ex-aluno, para que ele se recoloque, inclusive, como possibilidade de buscar outros financiamentos, como habitacional, como outros, que ele precise para a sua vida. Eu acho que é importante para esses jovens recém-formados Brasil afora. Os critérios para o pagamento das dívidas serão definidos pelo Comitê Gestor do FIES até agosto deste ano. A medida vai beneficiar também todos os 2,7 milhões de estudantes atendidos atualmente pelo programa. E o número de estudantes beneficiados pode ser muito maior ainda, porque tem contratos em amortização. A gente tem hoje 2,7 milhões de estudantes com contratos do FIES, o financiamento estudantil, e todos eles podem ser beneficiados também com essa medida. Agora nós vamos conhecer uma biblioteca que fica no Distrito Federal e mantém um acervo especialmente voltado para pessoas com deficiência visual. O espaço foi fundado e idealizado há 23 anos por uma escritora e atrai um público de várias idades. O Luiz Eduardo, de 11 anos, é um daqueles apaixonados pela leitura. Ele tem deficiência visual e é nessa biblioteca aqui em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, que ele encontra uma coleção diversificada com livros que despertam ainda mais a sua vontade de adquirir conhecimento e descobrir novas histórias. Para eu viajar nos lugares, porque dependendo do que eu leio, eu viajo para melhorar minha pontuação, meu vocabulário, e é por isso que eu gosto de ler. A Biblioteca Dorina Noil é a única instituição pública do Distrito Federal com um acervo especialmente voltado para esse público. Atualmente, tem 800 títulos e 2 mil exemplares em braile e ainda conta com publicações em audiolivro. Já são 23 anos de história e um público cativo. É um público diversificado de crianças até idosos nos seus 90 anos. O público maior é o adulto e idoso, porque é a única biblioteca pública em braile no Distrito Federal, porque nós temos uma biblioteca escolar que fica no plano piloto. Então, essa biblioteca atende o adulto de todas as cidades do DF, que são 31, mais as cidades do entorno e alunos menores que desfrutam aqui das atividades literárias que acontecem no dia a dia dessa biblioteca. Na entrada, o IP Laranja reúne 33 poemas com temas sobre acessibilidade e inclusão. Um deles é do Luiz Eduardo. Além da leitura, escrever também é uma grande paixão. Ele é o mais jovem membro da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, única no mundo, onde as pessoas com deficiência visual se tornaram membros titulares, sem fins lucrativos, sem mensalidade e sem joia de admissão. Uma academia que prioriza simplesmente a leitura e a produção literária. Para o Luiz Eduardo, fazer parte desse projeto, além de divertido, também despertou uma outra vontade. Trabalhar em emissora ou de rádio ou de TV. Na faculdade, eu vou fazer jornalismo. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho